Olá! Já se cadastrou na Estação Baico Unimed Juiz de Fora? Então, mandou bem! Bora pedalar na UFJF! Então, sabe aquela senha que você cadastrou no site? Agora é hora de utilizá-la! Digite no totem de auto-atendimento a senha e o número da bike que você quer! Pode ser a 1, a 2, a 3... Você vai ouvir um alerta e logo na sequência a luz verde acende! Tá liberado! Opa! Mão no freio que meu amigo Toninho Toledo, o expert em bike, tem um recadinho pra você! E aí, Leandro Alil! Diga aí! Então, vai pedalar? Use o capacete, roupas adequadas, luvas, óculos... Beba bastante água e nunca esqueça do filtro solar! E a segurança? Nunca usar o celular pedalando! Use a cestinha para guardar o telefone, bolsas, a câmera digital... E atenção! Nunca pedale fora da faixa ciclística da UFJF! Vai atravessar? Para e olha! O trânsito de pessoas e veículos é intenso por aqui! Furou o pneu? Aconteceu algum problema técnico com a bike? Volta para o bicicletário! E relaxa! O pessoal da manutenção passa por aqui direto! Não saia com a bicicleta do campus! E lembre-se! O benefício é diversão e saúde para todos! Esse é o plano! Ao pedalar 10 minutos, suas articulações melhoram! O relógio gira e os benefícios só aumentam! Com 20 minutos, pedalar fortalece o sistema imunológico! 30 minutos, melhora o sistema cardiovascular! 40 minutos, aumenta sua capacidade respiratória! Aos 50, acelera o metabolismo! E pedalar por uma hora ajuda no controle do peso! Você pode pedalar quantas vezes você quiser! Só não pode passar do tempo! Se quiser ficar por mais de uma hora com a bike da Unimed, devolva e dê o intervalo de 15 minutos! Descansou? Digite a senha, o número da bike, tudo de novo! Pedalar para viver melhor! Esse é o plano! Pedalar para viver melhor!